Olá galera hoje eu vou ensinar para vocês como fazer voz de FNF no FL Studio de sinal Primeiro entre no Youtube Eita esqueci que está no modo avião Tirar com o blotov Pronto, conectou Tá vendo esse vídeo aqui? É de voz só do Tails E aí você vai aqui nos três pontinhos E vai aqui e aperta nos três pontinhos Você aperta aqui, ó Compartilhar Pronto E agora E aí você vai Tá vendo isso daqui? Tá vendo se essa bolinha aqui é amarela? E aí você aperta nele Se alguém tiver esse aplicativo aqui é o SnapTub E aí quem quiser instalar ele Vou deixar o link aí na descrição E aí você vai aqui e aperta nele E aí ó, tem uma música aqui que eu estarei no vídeo só que acabou a bateria E aí você escolhe aqui a resolução da sua música Você pode escolher qualquer uma Aqui ó, tem cinco aqui para você escolher Eu vou escolher essa daqui ó, de M4A E aí na hora de você instalar vai estar escrito isso daqui ó, iniciar download É isso E aí na hora de instalar Vocês vão ir nesse aplicativo aqui ó, se chama FL Studio Olha aqui Esse daqui ó E aí se você instalar esse daqui Vou deixar o link na descrição também Junto com o SnapTub E aí Na hora de você entrar aqui Nele Na hora de você entrar nele Espera carregar Olha aqui ó Tem mais músicas aqui Primeiro vou criar Vou apertar em novo a música aqui Você aperta em novo e aperta em empty E aí na hora E agora você Se você quiser você pode apertar aqui ó Nesse, onde que está escrito Novos Novo Nova música Aqui ó, no nome Porque aí você pode botar qualquer nome E aí você aperta Você pode botar qualquer Qualquer tempo de visão E aí você aperta em ok Na hora de você apertar em ok Vai estar aqui ó Espera aí Sua música ainda não está completa ainda ó Você aperta Ó Você aperta nesse negocinho aqui ó Esse negocinho aqui Do ícone da FL Studio Aqui em cima Aqui ó E aí você aperta aqui E aí primeiro aperta em Importar Aqui ó Nessa bolinha aqui No último E aí você vai lá e aperta aqui E aí você escolhe qualquer áudio Vou escolher dejection Esse daqui ó É isso E aí vai estar escrito por aqui ó Dejection Ó Que vai Que ó Já vai estar no Em áudio Você vai poder adicionar ele no Audioclipe Direct Wave Instrument E aí É Ele está no FNM Em categoria mais simples E aí vai estar lá E aperta em ok Você vai lá E aperta em direct wave Aperta aqui E aí vai em my files E aí se na hora De você apertar lá Você vai Aqui ó Olha aqui ó Vai mais simples Aqui ó Que onde está essa bolinha aqui ó Aqui onde que eu estou Apontando E aí aperta nele E aí aqui ó Tem um montão de instrumentos Aqui tem um montão de votos Pra você fazer Olha aqui Vou botar essa Olha aqui Pra você agora Se aí você vai botando aqui Vai apertando E olha aqui Que vai acontecer Tipo ó Vira uma música Olha aqui É isso E se quiser Vocês podem fazer uma música É isso Tipo isso Olha aqui ó Esse é pode É isso Ó Espero que vocês tenham Entendido E Tchau Tchau Tchau